E a cidade de Vajota, no Ceará, Vajota, que é assunto mais bonito, ó, e grande, viu? Vai longe. Nós estamos passando por cima da parede, aí quem vem, quem vai daqui pra lá, que nem eu, passa pelo lado direito. Quem vem de lá pra cá, passa pelo lado esquerdo, do outro lado. Quem vai, passa por aqui, quem vem, arrodeu a pedra, vem do outro lado. Tem uma terra aqui no meu. Tem uma terra aqui no meu. Vajota, aqui no Ceará. E vai arrober, vai por aí. É enorme, se aço, ele é muito grande. Tchau. 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 Tchau.